Quero só dar um direto, vei, quero só dar um direto Deixa ele vir ao meu encontro, deixa ele vir ao meu encontro Pega aí esse burro na boca Eita bovônica, menino Pegou a mei Sai, sai No pé do ouvido Esse cara é juvenil, é criança ainda Pega aí o pisapé Errou, tá A inseto ruim Ele vai tomar bem no cocuruco Te agarro pela cabeça assim no pescoço Tijó Esse cara tá doido, ó, esse cara tá louco Que loucuragem Deixa eu andar, meu irmão Deixa eu ir, deixa eu viver Acabou, aqui o bagulho é easy, vei Tá me louco, agora é só pra finalizar a jogatinha Para filho, para filho E é só para o mestre Senta no meu colo E fala teu segredo Sou Tarzangulano É dançarino de bordel, é? E aí É dançarino de bordel É dançarino de bordel É dançarino de bordel É dançarino de bordel É dançarino de bordel